Na área de energia, nós garantimos 45% de fontes renováveis na produção de energia como um todo no Brasil. É bom lembrar que nos países, no conjunto dos países, a média mundial, portanto, é de 13%, enquanto que na OCDE a média seria de 7%. Então, 45% é um número bastante significativo. Como é que nós compomos esse número? Nós compomos porque tem 66%. É bom lembrar que a matriz energética é matriz de eletricidade e matriz de combustível. Na matriz de eletricidade, 66% é da fonte hídrica na geração de energia elétrica, de eletricidade. A participação de 23% das fontes renováveis, aí excluídas a energia elétrica, eólica, solar e biomassa, na geração de energia elétrica, repetindo. O aumento de 10% na eficiência elétrica. Ao mesmo tempo, nós pretendemos, na matriz de combustível, na matriz de energia para transporte, a participação de 16% do quê? De etanol carburante e também, eu falei errado, é na matriz energética, de 16% de etanol carburante e das demais biomassas, está na matriz elétrica, totalizando, então, 16%. Então, esses 16% são integrados, tanto por etanol carburante, quanto por, por exemplo, bagaço de cana para gerar a eletricidade.